Fala galera, tem um ditado popular aí que diz que quem tá na chuva é pra se molhar. Eu vou tirar a prova disso agora, porque tá chovendo e eu vou ver se isso é verdade ou se é mito, beleza? Então aguenta a mão aí que eu vou conferir. Então galera, é verdade, acreditem no ditado e o verdadeiro. Então galera, na minha cidade esse mito é verdadeiro, quem tá na chuva é pra se molhar. Confere aí na sua região se esse ditado também é verdadeiro, valeu? Falou!